O freio de ouro é uma das competições mais disputadas quando se trata de campeirismo. É uma prova com várias etapas e o maior desafio é que o cavalo e o jinete tenham a maior sintonia possível. A conexão entre o Guto e os cavalos começou há muito tempo. Minha família vem do futebol, eu nasci na cidade, assim não me criei no campo, mas sempre gostei de cavalo. E desde novo meu pai me deu um cavalo, tive essa relação com eles. Em 94 eu assisti pela primeira vez a prova do freio de ouro. E eu acho a prova do freio de ouro, assim, a prova equest mais completa que tem e ela emociona e apaixona quem assistir. E eu assisti aquela prova pela primeira vez, tinha 13 anos e falei que a partir dali eu queria correr atrás desse sonho de estar ali naquela pista conquistando um freio de ouro. O freio de ouro é considerado uma das provas mais disputadas do país em nível campeiro. É uma prova de seleção da raça crioula. Ela seleciona um cavalo que tem morfologia, então ele precisa ser bonito. Ele tem que ter temperamento, tem que ser um cavalo manso, tem que ter uma andadura boa e tem que ter habilidade e força. Além de ter velocidade e ter um instinto vaqueiro, ser um cavalo bom na lida do campo, ser um cavalo que sabe trabalhar com o gado. A vontade de concorrer ao freio de ouro influenciou diretamente a formação do guto. Ele se formou em medicina veterinária na UPF em 2005 e é especialista em condicionamento físico do cavalo atleta. Isso faz uma diferença enorme na nossa prova que é tão competitiva e decidida nos detalhes finais. Acaba lá no domingo da prova, na final, ganhando aquele cavalo que tem um melhor preparo, que está melhor fisicamente. E isso me ajudou muito a conquistar vários anos esse prêmio e seis vezes de nele do ano. O primeiro freio de ouro veio em 2011 e depois novamente em 2012, 2014 e nesse ano em agosto na Esquimpa em Esteio. É um conjunto, né? Quase que é 50-50, 50% homem e 50% o cavalo. Isso é muito treinamento, um treinamento sempre respeitando o bem-estar animal. Isso é muito importante na nossa prova. A primeira prova que a gente tem quando começa uma competição é o VetCheck, que é para avaliar as condições que está cada cavalo. Se o cavalo tem algum problema clínico, ele já não pode participar da prova, ele não está apto a participar da prova. Então, isso a gente tem que levar muito em conta, assim. E aí tem que ser um treinamento bem dedicado à parte, assim, de... O cavalo aprende pela repetição. Então, a gente tem que ter pouco tempo de treinamento, mas todos os dias, duas vezes ao dia, bem repetitivo para que ele vá aprendendo e também não vá se estressando com aquilo. Obrigado.